A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, programou para 16 de setembro o Dia Nacional de Mobilização. Tendo como lema o piso é lei, faça valer, esse dia é em defesa do piso salarial nacional profissional de R$ 950,00, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Presidente da República no dia 16 de julho último. Em São Paulo, a POSP, junto com as demais entidades do magistério, organizou na Assembleia Legislativa o seminário Jornada e Diretrizes da Carreira Docente. Absolutamente necessário lutar por um projeto que faça com que esse piso realmente represente uma valorização. Porque nós temos que discutir também a questão do que se refere à gestão de todo o sistema. Chegamos realmente a esse piso que realmente seja estendido aos funcionários das escolas. A nossa preocupação maior é sobre o financiamento da educação. Somos obcecados por qualidade do ensino. Eu acho que é importante pontuar, né, colocar os objetivos e por que é que é necessário alterar as diretrizes nacionais da carreira do magistério. Debater a jornada e as diretrizes da carreira docente é fundamental nesse momento em que governos estaduais e municipais se recusam a acatar a determinação da lei do piso. Os estados e municípios ameaçam entrar na justiça contra a lei do piso. A queixa maior recai sobre a nova jornada de trabalho, que estipula 33% da carga horária para atividades como planejamento, correção de provas, preparação das aulas, ou seja, atividades fora da sala de aula. Essa alteração poderá garantir a abertura de 60 mil novos postos de trabalho no estado de São Paulo. Como a luta não termina, como nós temos às vezes vitórias, que são vitórias parciais, e nós temos derrotas, que às vezes são derrotas parciais também, é claro que nós já tínhamos razões para supor que nós teríamos resistência para a implantação do piso. Nem tanto pelo valor do piso, mas em especial pela discussão da carreira, pela discussão da jornada de trabalho. Professora, você é relatora do parecer sobre as diretrizes nacionais da carreira docente. Qual é o objetivo desse parecer? É, o objetivo desse parecer é estabelecer as diretrizes nacionais da carreira do magistério, na verdade, adequar as leis que hoje vigem, tanto o financiamento público, no caso a lei do Fundeb, como a própria lei que estabeleceu o piso salarial profissional nacional. Professor Fábio, por que a lei do piso incomoda tanto as autoridades que se declaram sempre a favor de um ensino de qualidade e da melhoria das condições de trabalho dos professores? A lei do piso salarial nacional profissional é fantástica, porque no Brasil recuperou o conceito de piso salarial. Então, não só no estado de São Paulo, mas em diversos estados, os governadores e prefeitos usam gratificações e penduricalhos no salário. Então, pela primeira vez, nós conseguimos unificar todo o salário do professor do país dentro de um piso. Evidentemente, a PESP vai lutar para que o valor desse piso de R$ 950,00 de até 40 horas seja melhorado. Que gradativamente, em todo o país, os professores possam ganhar de forma digna, para que não tenham que trabalhar 60, 70 horas por semana. Mas o piso foi um avanço, porque nós resgatamos o conceito. Como é que está sendo o processo de elaboração desse parecer? Ele é tumultuado, porque você, na verdade, lida com as várias frentes. Você lida com a Undime, que é dos dirigentes municipais, com o SED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação. O próprio magistério tem diferenças. Porque se você observar que os diretores têm reivindicações diferentes, então, tem que ter vários olhares. Porque a educação, assim, o requer. Quando você presta um serviço para a educação, seja na contratação, seja na forma de trabalhar a aula, você, direto ou indiretamente, lida com a sociedade também. Então, é complexo. É muito complexo, mas é desafiador e é instigante. E eu estou muito animada. Nós vamos conversar com o professor César Calegari, que é presidente da comissão formada no Conselho Nacional de Educação para elaborar as novas diretrizes da carreira para os profissionais da educação básica. Por que mudar as diretrizes, professor Calegari? Boa tarde. Boa tarde. Bom, elas já começaram a ser mudadas, porque nós temos dois comandos legais novos, duas leis novas que recentemente foram aprovadas no país e que determinam que as diretrizes da carreira do magistério precisam ser reformuladas. Uma delas é a própria lei do Fundeb, tanto a Emenda Constitucional 53 quanto a lei que regulamentou, e a lei do piso salarial nacional. Que, além de estabelecer o piso salarial, estabelece também alterações significativas na jornada do professor. E isso, então, só esses dois pontos já são suficientes para que nós possamos e devamos rever as diretrizes. Há mais uma, há um outro comando. Essa própria legislação determina que os sistemas de ensino no Brasil tenham até o final do ano de 2009 para fazer ou rever as suas próprias diretrizes. Então, vejam que no ano que vem nós teremos aí praticamente dois terços de novos prefeitos eleitos no Brasil inteiro, serão novos secretários de educação. E só por isso nós temos uma enorme necessidade de correr, mas ao mesmo tempo fazer um trabalho muito bom efeito a ponto de preparar diretrizes gerais, nacionais, para que os diferentes sistemas de ensino nos estados e nos municípios, com base na nossa resolução, que é a diretriz geral, possam estabelecer as suas diretrizes específicas, locais, operacionais, estabelecendo, portanto, condições de entrada e desenvolvimento e percurso na carreira do magistério e dos trabalhadores da educação de uma maneira mais ampla. Quais são os grandes gargalos, os grandes desafios, quando se pensa em traçar diretrizes nacionais para os profissionais da educação básica? O grande desafio é conviver entre expectativas, desejos, necessidades e os limites. Esses limites são de natureza, vamos dizer assim, financeira, limites administrativos e há também os limites políticos, porque sempre na educação brasileira nós estamos convivendo com uma posição atrasada, conservadora no Brasil, que sempre que acha que a educação deve ser sonegada como forma de controle social, e outros que acham, como eu e muitos de nós aqui, que sabemos que a educação precisa avançar para que o país avance, essa é uma questão fundamental. Bom, e há o campo dos desejos, né? Quer dizer, nós todos sabemos que não há educação de boa qualidade se não houver trabalhadores de educação que possam executar o seu trabalho, realizar o seu trabalho em boas condições para que seja um trabalho de qualidade. Bom, claro que isso custa, eu fico às vezes surpreso quando vejo declarações de secretários de educação e de governadores de Estado que ficam arrepiados porque tem agora um piso salarial, porque agora a lei do piso exige uma ampliação das horas da atividade, que são as condições que o professor se prepare para exercer a sua atividade de magistério. Bom, todo mundo sempre fala que nós precisamos investir mais em educação, ou seja, valorizar mais o magistério. Mas num momento como esse, quando nós ampliamos com base numa lei nova essas condições e melhorar o exercício do magistério, as pessoas ficam espantadas que isso custa. É claro que custa. E, aliás, tem que custar porque educação de qualidade, ela é um investimento, não é só gasto, é um investimento. O seminário, realizado em São Paulo, foi preparatório para a audiência pública nacional que será realizada em outubro. O Educação na TV volta no próximo sábado, às 3h35 da tarde. Lembrando que esse horário permanece apenas durante o período de propaganda eleitoral. Até o próximo sábado e uma ótima semana a todos. Porque produzir qualquer coisa em território nacional significa você ter um olhar não só de educadora, embora seja importantíssimo, mas de gestora, de funcionário, enfim, você tem que ter do próprio aluno, da sociedade, porque a educação é uma política que não se centra nela em si própria. Ela tem várias interfaces e esse cuidado nós temos que ter. E aí